E vem, vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu estou afim Eu te falei que a gente ia se apegar Bem gostosinho, né? Não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar E hoje, hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, é só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, é só eu e você Oh, a gente vai fazer Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentando, e vem queicando E vem sentando, e vem queicando Vem e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu estou afim Eu te falei que a gente ia se apegar Bem gostosinho, né? Não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar E hoje, hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, é só eu e você Altas loucorinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, é só eu e você Oh, a gente vai fazer Altas loucorinhas pra te enlouquecer E vem sentando, e vem quicando 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 Jobinho Teclas e Banda Esquema Preferido Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Chama! Jobinho Teclas e Banda Esquema Preferido Isso é Jobinho Teclas e Banda Esquema Preferido Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como fico nessa casa Com um sorriso chorando no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como fico nessa casa Com um sorriso chorando no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Joginho Teclas e Banda Esquema Preferido Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como fico nessa casa Com um sorriso chorando no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como fico nessa casa Com um sorriso chorando no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Joginho Teclas e Banda Esquema Preferido Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Já fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado A mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se quer vasculhar Vasculhar E se tivesse que Ter outra Vou me escutar Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu Com o olho igual ao meu Com a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocar Por nada nessa vida Eu não te trocar Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Nunca Joginho Teclas e Banda Esquema Preferido Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Eu não te trocar Eu não te trocar A raiva que você quer por perto A raiva que você quer por perto Eu sempre olho Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quer por perto A raiva que você quer por perto Eu não te trocar Eu não te trocar Eu não te trocar Eu não te trocar Nós te trocar Isso é esquema preferido Falando de amor R A estúdio Gravou amigo Se a me representatives Pelo de aku Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Quem sou eu? O que sua boca xinga o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Jobinho Teclas e Banda Esquema Preferido Isso é esquema preferido A preferida do Brasil Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Tua picadinha diferente Foi pra minha casa que eu tô na maldade Doido pra fazer Vem, tô morrendo de saudade Eu quero ser O seu bumbumzinho Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero ser Eu quero ser O seu bumbumzinho Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero ser, seu pirulitinho Vai me lambe todinho, vai me lambe todinho Eu quero você só pra mim Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela não faz da minha mente Tua picadinha diferente Foi pra minha casa que eu tô na maldade Doido pra fazer Vem, tô morrendo de saudade Eu quero ser, o seu bombuzinho Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero ser, seu pirulitinho Vai me lambe todinho Vai me lambe todinho Eu quero ser, seu pirulitinho Vai me lambe todinho Vai me lambe todinho Eu quero você só pra mim Jobinho Teclas Falling out of love I've had a girl in there of us, of us Falling out of love Uma faz propaganda do teu beijo pra ninguém É muito menos da pegada que tu tem Deixar em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar, tu fala logo não Opa e assiste televisão Tu tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Falling out of love Falling out of love I've had a girl in there of us, of us Falling out of love Uma faz propaganda do teu beijo pra ninguém É muito menos da pegada que tu tem Deixar em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar, tu fala logo não Opa e assiste televisão Tu tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito We're falling out of love, falling out of love I've had about enough of us, of us, falling out of love We're falling out of love, falling out of love I've had about enough of us, of us, falling out of love Esquema preferido, a preferida do Brasil Se ao menos tu fizesse tua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo, doze long net pra me embriagar Me usar, sabe quando eu vou desviciar do teu beijo É dia 31 de fevereiro, sabe quando eu vou te arrancar do coração É quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar do teu beijo É dia 31 de fevereiro, sabe quando eu vou te arrancar do coração É quando cai neve no sertão Isso é Jovem Teclas, esquema preferido Se ao menos tu fizesse tua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo, doze long net pra me embriagar Me usar, sabe quando eu vou desviciar do teu beijo É dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração É quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar do teu beijo É dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração É quando cai neve no sertão Jovem Teclas e manda esquema preferido Sinto ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Sinto ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou trocar você por outro alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanta amor pra dar Tô bem, meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Oh, raqueiro Isso é Jovem Teclas e esquema preferido pra você Sinto ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Sinto ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou trocar você por outro alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanta amor pra dar Tô bem, meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Jobinho Teclas e banda esquema preferido Chameu no piseiro Olha o balançado Só que pra frente Não tem a gente Nós dois carentes Tem boca diferente Não fica aí olhando Ou insistir Se a porta que é feita é entrar E a mesa que é feita é sair Cuidado na hora que a ser água é em perigo Pode chamar meu nome No meio do gemido E eu não vou voltar pra te salvar E eu não vou voltar lá Pra te salvar E eu não vou voltar lá Pra te salvar Pra te salvar Puxa! Só no piseiro do rap Só no piseiro do rap Jovem e o Teclas e esquema preferido Daqui pra frente Daqui pra frente Não tem a gente Nós dois carentes Nem boca diferente Nem boca diferente Nem boca diferente Não fica aí olhando Eu não vou voltar lá Eu não vou voltar lá Pra te salvar Jobinho e o Teclas e banda esquema preferido Sim, menino! Quer pro cabra achar daquele jeito? Tchau! Vamos lá, Pramo! É papai! Toma! Vem! Vamos lá, Pramo! Vem! Meu parceiro, Nilson! Estúdio B7! Gravando com qualidade É pressão! Eu falei, Marcelo, pegadão Tchau! Tchau! Vem! Sextou! Hoje é bagaceira Eu vou pra putaria Vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga e outro lado Eu sempre fui assim Um cabra, véi de mantelado Vem! Sextou! Hoje é bagaceira Eu vou pra putaria Vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga e outro lado Eu sempre fui assim Um cabra, véi de mantelado Um, dois, três, três, quatro Tum, 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 uma forma Eu sempre fui assim Eu sempre fui assim Sucesso, menino! Essa é a minha patrão, Nencio, com o Positão Moral Cibaleiro Vamos embora! Fui, vai! E como pode dizer que tudo está chegando ao fim Se ainda me amar? Volte por favor, venha pra mim Sei, vou sofrer, tá doendo demais Volta, vem logo, trazer minha pai Se não voltar, não sei o que fazer E chama a galera pra gente beber A barra começou O paredão já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer? Se ela me deixou Se ela logo meu cavar na vaquejada Começou A barra começou O paredão já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer? Se ela me deixou Desce mais uma gelada com o pisano Começou Cê delirio, bebê Vamos embora, vamos embora João Vitor do Parelhão Tô estranho Galera de São Paulo Bora, Karine! Cê delirio Eita, coração de velho, safã Essa é o meu patrão nesse compositor Valeu, garoto Meu patrão Jailson Jailson Fegação Galera de Corota E é mentira que eu te traí Pois é Mas você não acreditou em mim Deixou de lado o meu coração Foi embora E eu fiquei na solidão E hoje quer voltar Tá implorando o meu perdão Agora sou em outra Não dá certo não E quando eu te queria Você zombou de mim Está ciente que acabou o amor E ainda corre atrás Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Que prazer cantar com você Elane Lima Prazer todo meu Bernardo Ferreira Tamo junto Eu não vou pedir desculpa Porque não foi eu quem errou E não é a minha culpa Foi você que me enganou Você pisou na bola Com a nossa relação E como a nossa história Não teve conseguia Mãe Mãe Eu saí cedo de casa Te deixando preocupada Não te dei explicação Mãe Fui conhecer o mundo lá fora Ele foi a minha escola Eu convivi com a solidão Me fez falta Quando a senhora ia Pertinho na mercearia Comprar o pão Para o café Me fez falta Quando eu estava dormindo Sempre que te vejo Começo a pensar Nos momentos bons Que não podem acabar Fico a vida inteira Fico a vida inteira tentando te esquecer Pois pra mim viver só depende de você Agora você diz que não Machuca meu coração Só pensa em você Não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois o grande amor não acaba assim Agora você diz que não Machuca meu coração Só pensa em você Não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois o grande amor não acaba assim Do 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 Sha la 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 Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o vento Eu sou a terra Sou a força Do pensamento Eu sou o sol Eu sou o tempo Eu sou o vento Eu sou a terra Sou a força Do pensamento Eu sou a beleza A natureza do céu de tão grande esplendor Sou a natureza do mundo a se deslumbrar Magoada, o que você fez não tem perdão Dizia que eu era sua princesa Eu era toda sua riqueza Tudo foi ilusão Eu gostava quando você me abraçava Me sentia tão segura Eu gostava quando você me beijava Não resistia tantas loucuras Você me deixou e foi embora E não me falou o que iria O meu coração ainda chora Vou ser abandonado um dia Você me deixou e foi embora E não me falou Um, dois, um, dois, três, vai! Vai lançar menino e é sério Meu parceiro Severo Neto CD escondido, pega a pistana ao viver Vem que vem, vai! E me chamaram pra dançar Um forró no interior A pegada do estando Eu gostei daquele show Saponeira era moleco Fazendo um forão-fofão Teclas de estera retal Tocando o piseiro E chegando e fuma entrando Fuma entrando Vamos lançar isso aí Pegada do estando Vamos no wequatro Em nome de FH Fashion A gente me bege Tamo junto meu parceiro Neto Galdo E me chamaram pra dançar, no forró no interior Na pegada do Stanley, eu gostei daquele show Safoneiro era moleco, fazendo fono com fono Tecladista era reta Eu fui chegando e comentando Se aqui é sucesso na pegada do Stanley, volume 4 Composição dele, Stanley que é o original Bora menino É assim ó É sexta-feira, é dia de bagaceira Fim de semana chegou, chegou Vai ser pegado um raqueiro pra todo lado E o piseiro começou Eu perdi o meu amor no meio do salão Eu perdi o meu amor no meio do poeirão Eu perdi o meu amor no meio do salão Eu perdi o meu amor no meio do poeirão É sexta-feira, é dia de bagaceira Fim de semana chegou, chegou Vai ser pegado um raqueiro pra todo lado E o piseiro começou Vai! Eu perdi o meu amor É sexta-feira, é dia de bagaceira É sexta-feira, é dia de bagaceira É sexta-feira, é dia de bagaceira E o piseiro começou, ele foi a dia de bagaceira Tão chave da do meuunkers Com o chave do meu decona P versa-feira, é dia de bagaceira Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prégio vai ser grande, a neve é geral P affariga novo que é bérsido do terceiro Quero no final do ano, outra droga pra alcançar A rapariga velha quer ganhar uma bicicleta, quer ganhar duas bandeiras, um futebol pra cozinhar, olha a chapa esquina, tem greve no meu pendeiro, a chapa no meu dedo, só entra o que eu quiser, tem que ter ódio, tem que ter muita moral, hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral, a polícia chegou, acabou com o meu pai. Não sei porquê, você não quer saber de mim, meu amor, o que eu fiz pra sofrer tanto assim, me apaixonei, você não sai mais de mim, por isso não vai me deixar, ah, não vai me deixar. Pense em me abandonar, ah, descida logo, meu amor, vem, não me deixe, por favor, não vai deixar, quem te ama esperar, eu só quero te provar o quanto gosto de você. Pense em me abandonar, ah, descida logo, meu amor, vem, não me deixe, por favor, não vai deixar, quem te ama esperar, eu só quero te provar o quanto gosto de você. Pense em me abandonar, ah, descida logo, meu amor, vem, não me deixe, por favor, não me deixe, por favor. Pense em me abandonar, ah, descida logo, meu amor, vem, não me deixe, por favor, não me deixe, por favor, não me deixe, por favor, não me deixe, por favor. Eu tô muito louco pra te ver, não suporto mais te esperar, a saudade é tanta de você. Não deixe, por favor, não me deixe, por favor. Não deixe o meu coração parar, pra que me fazer sofrer tanto assim, se tudo que eu quero é te amar, quero o teu corpo só pra mim. Meu amor, meu amor, vem me dar um beijo, vem me dar, ah, ah, vem me dar um beijo. Vem me dar, ah, 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 vem me dar um beijo. Se dois se amam, tudo é tão lindo, é uma festa no coração. Se dois se amam, tudo é tão lindo, é uma festa no coração. Sempre te amei como eu te amo, te amo, te amo, te amo. Quem amar tem prazer de sonhar com o seu amor. E hoje eu tô lá de sondeiro, fico louco, eu fico mesmo. Não quero nem saber, eu quero é barriar, barriar. Esposa tá me ligando, eu no piseiro dançando, mentindo pra ela não me procurar. Peraí, vê se não solta, eu já tô aqui na rua, 15 minutinhos, eu chego já. Vem, chora minha mulher, se preocupa não. Hoje eu vou sair, bebê e raparigar. Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar. Célula tocando nos grupos do WhatsApp, as gata me chamando pra gente. Custir mais tarde, cachaça, paredão, piseiro e mulher. O celular bombando o dia inteiro, pode chegar que a noite tem pisinho. E hoje o Silva tá chegando, e o paredão vai bombar. E eu que sou playboy, raparigueiro, no meu carro uma lote de dinheiro. Vamos curtir a vida, porque eu sei que ela vai passar. Oi, isso é infolente! Portada de divulgação, divulgando que é sucesso, tamo junto! Luíba Sinei! Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro, hoje vou sair, beber e gastar dinheiro. Fiquei meu paredão, já tá tudo preparado. Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse volante. Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro, hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro. Fiquei meu paredão, já... Chama aqui, Jossilva! Sou dos paredões! E essa é nós, hein? É R Café e Jossilva. Chama! É sexta-feira, tô chegando do trabalho, preparei meu paredão. Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão. É sexta-feira, tô chegando do trabalho, preparei meu paredão. Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão.